Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso programa de boas notícias. No Conexão Social de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é a inteligência emocional. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga, CEO e fundadora da Escola da Inteligência, que é o maior programa de educação socioemocional do Brasil. Ela também é escritora, filha do renomado psiquiatra Augusto Cury, nosso amigo, querido. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu, Camila? Que honra te receber, viu? E parabéns desde já pelo trabalho que você vem desenvolvendo nessa área da educação, que faz tanta diferença, viu? Obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de uma temática que para mim é um projeto de vida, muito mais do que um trabalho, levar essa mensagem do quanto nós precisamos da educação emocional nas nossas famílias e nas nossas escolas. Sim, você traz isso no DNA, né? Filha de quem é, a gente sabe o quanto que você traz isso de berço. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, da influência disso tudo na sua vida e contasse um pouco da sua escolha, né? Como é que foi até aqui você escolher a mesma profissão, praticamente, que o seu pai, né? E o trabalho que você vem fazendo. É muito interessante que as pessoas sempre me perguntam, Camila, você não se sentia inibida? Eu fundei a Escola da Inteligência, que hoje é reconhecido mundialmente no mundo com competências socioemocionais, que é uma temática tão atual e tão nova. nós lançamos esse trabalho no Brasil e as pessoas perguntavam se era tão jovem, eu tinha 21 anos na época, você não se sentia inibida? Sendo que você já tinha um pai muito famoso, com reconhecimento também mundial. E eu sempre digo para eles, quando me fazem essa pergunta, de que eu tive um grande educador emocional. meu pai, ele sempre teve uma educação que respeitava as individualidades e ao mesmo tempo existia um espaço para o erro. Meu pai sempre dizia para mim, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. E eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, é uma história que eu adoro contar, que exemplifica muito do trabalho que eu faço. Eu tinha 10 anos de idade, a carteira dele estava sobre a mesa e eu passei a mão. E me lembro que em parte daquele dinheiro eu usei para comprar um presente para minha mãe. Logo foi descoberta. Meu pai ficou muito decepcionado daquele dia, porque afinal de contas ele era um grande Augusto Cury, que ensinava sobre ética, respeito, honestidade, como a sua própria filha poderia ter aquele tipo de comportamento. E eu lembro que no primeiro instante ele não me disse nada, que é uma das ferramentas que nós trabalhamos na escola da inteligência. Nunca dê respostas no foco de atenção. Nós dizemos as palavras que nós jamais deveríamos dizer quando nós estamos ansiosos e estressados. Isso rompe as relações. E essas conexões, elas fazem muita diferença. Eu lembro que meu pai sentou comigo no sofá e começou a refletir comigo e falou, filho, o que você ama mais? A mim ou ao meu dinheiro? E na hora eu comecei a chorar, percebi que tinha sido descoberta e eu disse, você papai? E ele disse, filha, eu fiquei muito triste com a sua atitude. E eu disse, resumindo a história, papai, me perdoa, eu não vou fazer mais. E lembro que ele pegou a carteira e pegou o dobro do que eu tinha pego e entregou na minha mão. Falei, papai, mas eu não preciso desse dinheiro. E ele disse, mas eu quero que você pegue, para que você nunca se esqueça que o seu pai confia em você. Então, nos momentos que eu mais decepcionei, meu pai, nas vezes que eu mais falhei, nas vezes que os seus filhos mais falham, as vezes que você se decepciona, olha como uma oportunidade de resgatar o seu filho e mostrar o quanto nós, enquanto educadores e pais, enxergamos nele um potencial que ele ainda não viu. Isso é educar as emoções. Então, eu aprendi a ser corajosa, não por achar que era infalível, mas por não ter vergonha das minhas imperfeições. E a forma como ele trata essa relação parental que você falou, e é um negócio até muito interessante, porque quem é leitora do doutor, assim como eu, ele fala muito de vocês, né? Então, a primeira filha de três e os exemplos, né? Então, quando a gente está com vocês, a impressão que a gente conhece há muitos anos e que a gente é íntimo. A gente começa a falar como se já fosse muito íntimo, porque ele faz questão de contar esses exemplos para ensinar, né? E eu acredito que foi isso que te inspirou, né? Porque depois você escolheu exatamente fazer a mesma coisa, né, Camila? E eu tive a oportunidade de olhar para as minhas falhas, repensar meu caminho, ter coragem, resiliência, flexibilidade, competências que hoje o mundo corporativo pede, as relações exigem, e que nós somos muito pouco trabalhadas. E eu tive essa oportunidade dentro da minha casa, e quando eu me formei em psicologia, eu tinha uma grande missão, dar a oportunidade para outras crianças terem esse tipo de desenvolvimento. Então, eu abracei esse propósito que iniciou no meu pai, construí a minha história a partir desse legado que ele deixou, e eu acredito que nós temos feito um trabalho revolucionário nas famílias, dando oportunidade para as crianças olharem para dentro, para as famílias se reconectarem, para que a escola não seja um espaço somente de reproduzir ideias, que a escola seja um lugar onde se formam pensadores, que analisam, que refletem de forma crítica, que se colocam no lugar do outro, que trabalham as suas perdas e frustrações, e que não tenha medo da vida. Sim, inclusive vocês criaram, baseado na inteligência multifocal, foi criado o programa. Eu queria que você falasse dele, porque eu acho que tudo que a gente vai falar aqui tem muito a ver, depois até com o que você vai ensinar para as mães, para as esposas, mas eu queria que você falasse do conceito, como é que vocês chegaram a esse modelo de educação que hoje já está em mais de mil estabelecimentos. É, mais de mil escolas, um milhão de famílias impactadas todos os anos, é uma grande alegria, temos as portas das escolas cada vez mais abertas para esse trabalho tão importante. Quando nós começamos, as escolas ficavam inseguras. Será que a escola deve falar sobre emoções? Será que isso não é um papel somente da família? Hoje já existe um consenso e todas as pesquisas comprovam que uma criança equilibrada, que pensa antes de agir, reagir, que se coloca no lugar do outro, que trabalha frustrações, que gerencia a sua ansiedade, aprende melhor. Então se aprende melhor, também deve ser um trabalho da escola essa parceria. Então parceria, família e escola, por isso que a escola da inteligência, nós trabalhamos professor, pai e aluno. É esse tripé que fará com que a educação socioemocional realmente aconteça de forma efetiva. E esse trabalho hoje já está muito sedimentado no Brasil, reconhecido mundialmente, e eu fico muito feliz que o mundo está olhando para as emoções de forma mais respeitosa e inteligente. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente fala socioemocional, a gente imagina que isso não é um papel que começa na escola, né? Isso aí você tem que procurar um psicólogo para desenvolver as suas emoções, você tem que buscar um outro conhecimento, sendo que isso está muito atrelado, como você falou, à escola, à família e tudo mais, né? Eu queria que você falasse disso. Como adquirir essa habilidade? Como é que você avalia hoje isso nas escolas e em geral? Isso que você disse é super importante. A medicina, nós chegamos aí a 7 bilhões de habitantes de forma muito rápida, né? Há um pouco mais de um século nós tínhamos 1 bilhão de pessoas, hoje nós temos 7, por conta da medicina preventiva. Agora é a vez da psicologia. Não somente tratar como déficit de atenção, como era a psicologia, problemas de aprendizagem, hiperatividade, mas que a psicologia possa levar à promoção da saúde. Por isso que é educacional. Então é a educação levando essas competências no desenvolvimento emocional dos nossos alunos, professores e famílias. E tem sido, assim, uma grande realização no Brasil todo. Eu queria que você falasse também sobre o vínculo, né? Entre pais e filhos. Ele é fundamental para justamente criar nas crianças, já desde pequenininha, essa força emocional, nessa parte socioemocional. Olha, não se faz educação sem vínculos. Os pais precisam se conectar com os seus filhos. Por mais que você estude e tenha os melhores livros, se você não penetrar no mundo do seu filho, se você não elogiar antes de criticar, se você só for um apontador de falhas, dificilmente essa construção se estabelecerá de forma consolidada. Então a educação precisa de vínculo. Eu falo que as relações são como uma sintonia de rádio. Não é o nosso filho que nos leva à sintonia dele. Você vê que tem pais que desequilibram. O filho chora, o pai desequilibra. O filho grita, o pai grita mais ainda. É como se a instabilidade emocional da criança e do adolescente trouxesse uma instabilidade para o adulto. O que deveria ser ao contrário. A criança está desestabilizada cumpre ao adulto trazer sintonia, que diminua o tom de voz, que elogia, que acalma, que acolhe, para que você estabeleça o vínculo e assim a reflexão. A educação é sempre o segundo passo após o vínculo ser estabelecido. E quanto mais essa relação vai elevando o tom de voz, criticando, mais essa relação fica distante e menos poderosa ela se torna. E aí os jovens já crescem problemáticos, né, Camila? Eu sempre falo que um berço familiar vai formar o adulto de amanhã, mas não é só quando a gente dá tudo que a criança precisa. E às vezes os pais, você falando disso, me lembra os pais que até colocam na responsabilidade das crianças a fazer escolhas, né? Sendo que elas deveriam ser estimuladas a pensar da forma que seria o melhor, porque o pai que sabe isso por ser adulto, coloca na responsabilidade da criança escolher coisas muito jovens, né? Às vezes até profissão, com 9, 10 anos a criança já tem que fazer escolha. Então é uma responsabilidade que é colocada antes de você ensinar essa parte emocional para tornar um adulto saudável. Eu queria que você falasse até disso. Como é que os pais se comportam nessa hora dos filhos escolherem a profissão? É muito interessante, porque escolher faz parte. Nós precisamos sim, quanto menor a criança, eu sempre falo, dê escolhas limitadas. Então a criança não adianta falar, que roupa você quer vestir? Qual dessas duas roupas você quer vestir? Você vai preparando essa criança que toda escolha tem pedras. Me lembro uma vez que meu filho não queria colocar blusa de frio. Estava frio. E eu falei, você vai colocar blusa de frio. E ele fez uma birra de 3 anos de idade, como toda criança faz, que não tem o lóbulo frontal bem formado, que controla o impulso. Então a criança, ela acha que é a dona da verdade. Naquele momento, em vez de eu gerar uma guerra, eu falei, tá bom, nós vamos sem blusa. Mas na hora que você ficar com frio, nós vamos voltar para casa. E ele foi sem blusa, estava com a blusa no carro. E aí ele começou, mamãe, estou com frio. Falei, então agora nós vamos voltar para casa. Não, mas eu quero ficar mais. Eu falei, nós não vamos ficar mais, porque você está com frio. E a mamãe tinha pedido para você colocar a blusa. E nós voltamos. Ele voltou chorando. Mas ele tem que entender que todas as escolhas também têm perda. Então, muitas vezes, os pais, eles querem que as crianças escolham, mas não dá a responsabilidade da escolha. E não dá a consequência da escolha. Aí cresce criança mimada, que acha que pode falar o que quiser, que acha que pode debater qualquer ideia, que pode simplesmente ignorar o que os outros estão falando. Eu cresci numa família muito afetiva. Mas tinha uma frase que hoje eu trago para meu núcleo familiar. Família não é democracia. Onde todos optam e todos têm o mesmo peso nas decisões. Então, os pais estão perdidos, achando que o seu papel é formar um filho feliz. Não. O nosso papel é formar filhos fortes, empáticos, generóveis, saudáveis. Logo, eles vão ser felizes. Porque felicidade, ela é um resultado de muitas escolhas. Então, muitos pais, eles são equivocados porque o filho não pode chorar, o filho não pode se frustrar, o filho não pode perder. O pai o tempo todo tentando segurar os pratos. E essa criança, na hora que vai para a vida, vai para o mercado de trabalho. São crianças sem imunidade. Eu falo como se nós estivéssemos falhando no processo de imunidade emocional. As dores também nos fortalecem emocionalmente. Você privar delas é você formar um adulto sem o mínimo de resistência para a vida. E não ter medo de dizer não, né, Camila? Porque os pais, eu acho até que por culpa, por trabalhar muito, por ficar muito tempo fora, e achar que é tempo, que é qualidade, que você pode até falar sobre isso, você fala tão bem. Não diz não. E tudo que a criança quer, dá. Porque não quer frustrar. E depois, quando a primeira pessoa que falar não, vai acontecer isso, né? E eu acho que tem mais a ver com o adulto do que com a criança. Quando eu tenho percebido hoje, não é só que os pais não querem frustrar os seus filhos. Os pais querem ser aprovados o tempo todo. E é como se eles fossem bons pais quando os filhos estão sorrindo. É fácil o filho sorrir quando você deixa ele no tablet, dar tudo o que ele quer, come só o que ele quer, não tem limites, não tem regra. Que tipo de criança, que tipo de ser humano você tem a responsabilidade de deixar para esse mundo? Então, você falar só sim, você está boicotando o sistema imunológico e emocional do seu filho. Essa conta vai chegar. Então, o filho chorou, o que você faz? Espera chorar. Qual que é o problema? Agora, os pais não suportam ver, porque nós estamos numa geração doida por um like. O pai não está com dó da criança que faz a birra no mercado, está com vergonha do que as pessoas estão pensando dele. Então, é uma necessidade de ser aprovado, de ser aceito, de ser reconhecido o tempo todo. O que perde, o foco, qual que é o foco? O foco não é aqui, o foco é lá. Quais são os comportamentos que você vai fazer para gerar a colheita que você deseja no futuro? Muito interessante, Camila. E eu queria que você falasse como é que os jovens adquirem esse autoconhecimento, já que não tiveram essa oportunidade, porque nem todos os pais são treinados. O pai vai sempre repetir aquilo que fizeram com ele, né? Na verdade, ninguém teve essa, vamos dizer, a bênção de ter um pai como doutor Augusto, ou de ter acesso a essa literatura que ajudou tanto a gente. Eu mesma fui privilegiada, eu aprendi muito com ele quando eu tive minha filha, eu já sabia um pouco disso, né? Eu pude aplicar, mas muita gente não. E o jovem hoje que está perdido, está nessa situação, como é que ele vai adquirir esse autoconhecimento agora? Hoje existem muitos recursos de autoconhecimento. É através de literatura, de cursos, de bons relacionamentos. Eu falo muito para os jovens, olha com quem você anda. Você quer ter aquela vida, aquela pessoa, é uma pessoa que te inspira? Porque às vezes nós pegamos pessoas, só que reafirmam nossas dores, reafirmam nossa fraqueza. E são pessoas que são maus no casamento, você quer pedir conselho amoroso? Pessoas que não, os filhos estão totalmente desequilibrados, você vai pedir conselho parental? Ah, jovem que não sabe o que fazer, você vai pedir conselho para esse jovem? Então o que nós precisamos? Olhar para a nossa rede de apoio, porque elas são muito significativas e também nos ajudam a nos encontrarmos, encontrar esse endereço dentro de nós mesmos. Eu queria que você falasse também sobre os jovens da Escola de Inteligência Emocional são diferenciados, né? Eu queria que você falasse por quê, o que vocês fazem de tão diferente lá, porque inclusive na pandemia tiveram resultados expressivos, eles não sofreram tanto quanto os outros que não tinham esse programa. Foi uma grande alegria, nós temos várias pesquisas, acompanhamos muito próximo e nós temos um trabalho muito sistematizado. Então toda semana nós temos encontros semanais de uma hora a aula, onde nós vamos debater temáticas socioemocionais, então nós vamos falar sobre medos, nós vamos falar sobre ansiedade, nós vamos dar ferramentas de como lidar com a ansiedade, como lidar com o medo, como lidar com a raiva, que são sentimentos naturais do ser humano. Uma pessoa não é mais saudável porque ela não tem raiva, não tem medo, não tem angústia, mas por quanto ela sabe trabalhar, que a tua ira não te faça pecar. Não é a ira que é o pecado, é a falta de habilidade, então o comportamento que a ira gera. Então se nós mudarmos a forma que essa criança, e no caso o adolescente, se relaciona com o que ele sente e com o grupo, com certeza nós teremos comportamentos mais saudáveis. E como nós temos muitas dinâmicas de grupo, mesmo online, que nós adaptamos a nossa metodologia, os jovens tiveram a oportunidade de falar sobre o que sentiam, falar sobre o que estavam passando, discutir temáticas importantes e assim continuar fortalecendo essa musculatura emocional. Porque as emoções vão estar lá. Nós somos seres emocionais, né Camila? As emoções estão aqui. O problema é como lidar com elas, eu acho que é como administrar, gerenciar, né? E é isso que a escola ensina, né? Já começa ali. E nomear. Por exemplo, meu filho sabe quando ele tá com raiva. E ele fala, mamãe, eu tô com muita raiva. E eu falo, o que você vai fazer com isso? Como é que você vai lidar com essa emoção? Então é ter espaço pra nós falarmos disso. Então eu vou respirar, eu vou sair de perto, porque se eu estiver perto eu vou me estressar ainda mais, eu vou tomar uma água. Quais são os recursos que nós podemos desenvolver nas nossas crianças pra lidar com os sentimentos que ela tem? É muito interessante isso. Porque como você falou, uma mãe que ela já está desequilibrada, o filho vai desequilibrar, outras coisas também. E aí imagina como é que vai ficar esse lar, né? Então eu queria até que você desse um conselho pras mães que têm crianças pequenas e a pandemia fez isso piorar porque ficou muito tempo juntos, né? Como lidar com isso? Como a mãe fazer com que ela tenha paz e o filho também? Um ponto importante é lidar com a culpa, sabe? Muitas mães, elas se cobram excessivamente. E aí quando percebem que não conseguem entregar o melhor ou quando não tem o melhor resultado com o filho, essa cobrança excessiva gera mais ansiedade. A ansiedade bloqueia a inteligência. E a inteligência faz com que nós tenhamos comportamentos mais primitivos, mais impulsivos e menos inteligentes. Então tenha paciência com você. O que nós precisamos é ter consciência dos nossos erros e limitações. Não dar respostas no foco de tensão. Então quando a criança está nervosa, estressada, ou quando você está, sai de lado. Não seja espectador do show da criança. Tem mãe que quer o tempo todo parar aquele comportamento indesejado, a birra, o choro. Dá um tempo. Espera a poeira baixar. Espera a inteligência aflorar de novo para que haja um aprendizado. Importante as mães terem um tempo para fazer coisas que dão prazer para ela. Que seja 30 minutos durante o dia. Combinar com um parceiro ou com uma mãe que possa ficar alguém. É importante que os pais não se sentem culpados de ficar uma hora fazendo algo, talvez, que dê prazer individual para eles. Porque uma mãe mais saudável, forma filhos mais saudáveis. Os nossos filhos são reflexos também das nossas escolhas, de como nós estamos. Então quando nós entendemos que os nossos filhos não só aprendem pelo que nós ensinamos, mas aprendem pelo que nós somos. Nós também pensamos, estou sendo um ser humano melhor, porque ser um ser humano melhor é necessariamente o caminho de construir um filho melhor. E a base da autocrítica, que é esse comportamento tão importante, é tão gostoso conviver com alguém que é autocrítico, no sentido saudável da palavra, alguém que se analisa, que corrige rotas, que repensa a sua trajetória. É gostoso porque você dá um feedback, a pessoa repensa, ela corrige. Mas alguém só vai olhar pra dentro e reconhecer as suas fraquezas se ela tiver certeza das suas fortalezas. Então muitas vezes, filhos reativos, parceiro reativo, esposa reativa, no fundo, são carências que se manifestam como uma parede que eu não posso olhar pra dentro que é dolorido demais. Então quando nós temos uma educação que valoriza a autoestima dos nossos filhos, quando nós vamos apontar falha, eles se sentem fortes pra olhar pra dentro. Então nós precisamos ter um olhar. E o nosso filho tem que olhar e falar assim, se minha mãe acreditou, meu pai acreditou em mim, me deu o dobro do que eu tinha pego, eu devo ser uma coisa boa nessa vida, né? E quando nós temos esse tipo de relação, nós extraímos o melhor dos nossos filhos. Que traduzindo é o se sentir amado, né? É você conseguir, o amor de verdade é esse, né Camila? O amor não é só falar, eu acho que uma atitude como essa prova, o quanto que você é amada. Nós precisamos parar de só ficar julgando certo e errado, mas pensar em eficiência. Qual é a educação poderosa que fará com que os nossos filhos dê muitos frutos? E a razão da gente ter jovens hoje na escola, né? E se fala tanto em bullying, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quando a criança recebe esse tratamento em casa, de não ser aceita, de não ser amada, ela vai ter esse comportamento na escola com os coleguinhas e é de onde surgem os bullying e tudo mais, né? Exatamente, por trás de uma criança que fere, um adulto, há sempre uma pessoa ferida. Então quando essa criança não se sente amada, valorizada, respeitada, ela não consegue ficar com essa dor sozinha. Então ela começa a gerar e plantar isso nas pessoas. Então é muito importante, eu trabalho o bullying em dois aspectos. Um é do ponto de vista do agressor, para que a gente desenvolva uma autoestima e uma empatia para que ele possa pensar sobre as consequências do seu comportamento. Mas por outro é do agredido, porque muitas vezes o agredido, ele também tem que ser trabalhado. Ele não é só uma vítima, ele também precisa aprender a ser autor da própria história. Às vezes as pessoas vão ser injustas. Gisele Bitt, como padrão de beleza, não tem nada mais injusto. Apenas 3% das mulheres se sentem belas. Olha que absurdo no Brasil, sendo que nós somos consideradas as mulheres mais bonitas. E quando você não se sente bela, isso não reflete só na relação que você tem com o seu corpo, mas na sua autoestima, na sua autoconfiança, no que você suporta numa relação. Então, nós precisamos nos sentir belos. A beleza está nos olhos de quem vê, que é o tema do meu livro. Então, quando nós trazemos esse tipo de reflexão, nós fortalecemos quem recebe. Porque todos nós recebemos bullying quando vemos um padrão de beleza, de sucesso, cada vez os padrões são mais altos. Então, eu também preciso garantir que os meus filhos, eles aprendam a proteger a sua emoção. A não comprar aquilo que não lhe pertence. Quantas vezes a gente compra coisas que não nos pertencem o dia todo. E paga caro, né? E paga caro. E leva pra... Se alguém estivesse vendendo... Não, para com a vida, porque quantos jovens não se suicidaram por conta de bullying na escola, né? Então, proteger a emoção precisamos, como eu falei, nosso papel é formar meus filhos fortes emocionalmente. E forte não é quem grita mais. Forte não é quem bate mais. Esse é o conceito retrógrado de um forte. Forte é quem protege a sua emoção. É quem filtra os estímulos estressantes. É quem pensa antes de agir. É alguém que olha por trás do comportamento do outro. É alguém que pensa antes de julgar, do que simplesmente já sai julgando e fazendo e reagindo impulsivamente. Então, nós vamos repensar os nossos padrões. E realmente formar uma geração mais empática e mais forte emocionalmente. Sim. Isso é fundamental. E já que você tocou no livro, esse livro é extraordinário. Esse livro é um tema muito... E sempre será muito atual. Porque ele vem justamente falar sobre esse padrão inatingível, né, Camila? Impossível. Que é imposto às mulheres. E que a gente tem aí tantos exemplos, né? Como você falou. 3% apenas não é pra gente se espelhar, né? A gente é muito... Nós somos belas. E o seu livro fala disso, né? Eu queria que você falasse desse trabalho, dessa obra extraordinária. E pra que as pessoas também... Levem adquirir, venham ler quem ainda não leu, que é muito bom. Esse é um livro do coração. Porque eu aprendi muito cedo que a beleza está nos olhos de quem vê. Eu nunca tinha aquele biotipo magrinho e a mais popular da escola. E eu sempre tive esse trabalho em casa, desse olhar, desse amor. E quanto isso faz falta. Eu vejo nas meninas que suportam relacionamentos tão abusivos. Relações tão difíceis. Porque não se sentem merecedoras de algo melhor. Então, trabalhar a autoestima deve ser um foco essencial na educação. E realmente a beleza está nos olhos de quem vê. Tanto é que as modelos, que teoricamente estão dentro desse padrão desejado, elas têm três vezes mais chances, segundo pesquisa, de desenvolver um transtorno mental. Olha! Mas elas não são mais belas? Elas não deveriam estar mais realizadas? Afinal de contas, elas estão no padrão. Mas a beleza está nos olhos de quem vê. Você pode estar exatamente no padrão e olhar e não se sentir bela. E você pode ser como o Yocono, que eu coloco no material que conquistou um dos homens mais desejados da história, John Lennon, e não estava no padrão. E de repente ela tinha uma autoconfiança que deixou extremamente perplexo. Porque não se curvar diante de toda a sua fama. Então, a beleza está nos olhos de quem vê. E quanto mais nós ensinarmos os nossos filhos, desde pequeno, com certeza nós formaremos uma geração mais saudável. Muito, muito bacana. Extraordinário. Eu queria que você falasse sobre o Instituto Augusto Cury. Eu sei que lá vocês têm projetos sociais, que vocês também são muito engajados. Aliás, é um trabalho extraordinário, que cuida de criança em vulnerabilidade social. Assim como nós, aqui no Instituto Ressoar, a gente tem uma relação muito grande nessa questão educacional também. E eu queria que você falasse sobre esse trabalho, porque eu acho que as pessoas precisam se inspirar e apoiar também. Nós aplicamos essa nossa metodologia, que é acessível nas escolas privadas e prefeituras pagas, para as crianças que não tiveram essa oportunidade. Então, nós trabalhamos muito em orfanatos, trabalhamos em escolas de alto nível de violência, e os resultados são incríveis. Quando você leva uma criança a perceber que ela pode ser autora da própria história, e não somente reproduzir a história dos seus pais. E que é única, né? Insubstituível. Às vezes a gente acha que a gente faz... Porque, claro, somos seres relacionais, então a gente faz parte de um bandão aí, mas no final do dia, quando você põe sua cabecinha lá, você é único, né? Exatamente. Então, você tem uma relação com o Criador. Queria que você falasse até dessa importância da gente associar as coisas, né Camila? Não achar que é só você cuidar da sua inteligência sozinho. Não, você tem que reconhecer que tem um Criador que está com você em todos os momentos. E nessa hora que você se sente só, é justamente porque é ali que Ele quer provar para você o quanto você é importante, o quanto você é amado, né? Exatamente. Eu tenho uma relação muito íntima com o Mestre dos Mestres. Eu acredito que o ser humano tem, assim, o seu lado espiritual, que deve ser olhado com tanta responsabilidade quanto os aspectos emocionais. E quando nós temos uma fé inteligente, nós nos sentimos as pessoas mais amadas do mundo, né? O Criador olhar para nós com todas as nossas imperfeições e nos reconhecer como filhos tem status maior do que ser filho. Para mim, meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Tudo que eu conquistei, eu trocaria tudo, todo o meu sucesso, todas as minhas realizações, todas as minhas conquistas, para os meus filhos. E quando nós somos elevadas a esse patamar, nós precisamos procurar esse olhar dentro de nós, que Ele nos vê todos os dias. Ah, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Eu queria deixar esse espaço para você aconselhar as pessoas, como psicóloga e como mestra, que você já é, né? Eu acho que tudo que você falou aqui entrou no nosso coração e vai transformar a vida de quem está assistindo e a nossa aqui no estúdio. Então, aproveitasse esse momento para você dar uma mensagem para todos nós, eu acho que para nós mulheres, os jovens, os adolescentes e os homens também. Porque eu acho que ser saudável é o que vai fazer o mundo ser melhor, né? Exatamente. Eu queria deixar aqui as minhas considerações finais, dizendo que uma frase que eu levo para mim, não tenha medo da vida. Tenha medo de não caminhar. Muitas vezes nós não aceitamos oportunidades, muitas vezes nós não damos o próximo passo, muitas vezes nós não buscamos os nossos sonhos, porque nós temos medo da reprovação social, dos fracassos, do que as pessoas vão pensar e falar de nós, de que nós não somos merecedores e a vida está passando. Cada dia é uma dádiva e que nós possamos aproveitar cada segundo, cada minuto com as coisas que são importantes. Não compre aquilo que não lhe pertence. Aprenda que a vida é feita de escolhas. Da hora que você acorda, o que você come? Se você toma água, você se exercita, você se relaciona com pessoas que alimentam a sua emoção. Qual é o tipo de conteúdo que você consome nas redes sociais? Faça escolhas inteligentes, porque no final do dia a nossa vida é resultado daquilo que nós escolhemos. Não se vitimize. Quando nós nos colocamos como vítimas da vida, nós algemamos a nossa mão no muro das lamentações e ali ficamos. Como nós falamos agora há pouco, nós somos amadas e olhadas com muito carinho pelo mestre dos mestres, para o autor da vida. Que nós possamos ter a coragem de olhar para as nossas imperfeições, mas saber que nenhuma delas anulam toda a nossa capacidade, toda a nossa criatividade, toda a nossa força. E que sim, temos muitas imperfeições a serem trabalhadas, mas tem um potencial e um tesouro em cada um de nós. E um pedaço da história que só nós mesmos podemos escrever. Extraordinário. Muito bom. Muito bacana mesmo. Eu queria te agradecer. Acho que foi extraordinário. Eu não conhecia a fundo o trabalho da escola. Se você quiser deixar seus contatos aqui, para quem quiser adquirir, eu acho que é muito importante deixar seus contatos em redes sociais. As pessoas precisam te achar, né? Eu a ver agora as redes sociais este ano na pandemia, porque eu focava muito nas famílias da Escola da Inteligência. Então, sempre que eu posso, eu deixo algumas pílulas, que é arroba Camila Cury Oficial. E o nosso Instagram da Escola da Inteligência, quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho, que é arroba Escola da Inteligência. Será um prazer receber vocês nas nossas redes sociais. Muito obrigada, viu Camila? Obrigada. Muito obrigada pelo carinho e por me receber. Foi muito bom, viu? Obrigada. Queria agradecer você de casa pela audiência. É sempre uma honra ter você aqui com a gente no programa Ressoar. A gente recebe convidados tão especiais, que é um verdadeiro transbordo na nossa vida. E eu queria que você seguisse a Camila, a Escola da Inteligência, que isso fizesse muita diferença na sua vida. Seguisse também o programa Ressoar, me seguisse, mandasse dicas lá. A gente fica muito feliz quando vocês mandam pra gente direção. Olha, traz tal pessoa. Eu já trouxe pessoas aqui que foram indicadas ali. É uma honra grande ter vocês aqui conosco, viu? Continue sempre prestigiando o programa Ressoar e falando pras pessoas assistirem, porque o que a gente traz aqui é sempre pra agregar na sua vida. Um abraço grande e até o próximo domingo, viu?